A Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, amanheceu mais florida. Isso porque a nona edição da Expo Flores está acontecendo no centro da cidade. Do total do valor arrecadado com as vendas, 18% será destinado para as melhorias necessárias no lar. Atualmente, 59 idosos vivem no lar, localizado no bairro Chácara das Flores. Esta é a primeira edição da feira desde 2019. Antes da pandemia, a Expo Flores acontecia duas vezes ao ano. Mesmo com a chuva, a equipe que organiza a nona edição do evento está otimista para garantir bons resultados nas vendas deste ano. A corretora de imóveis, Jane da Silveira, conta que já frequentou edições anteriores da feira e leva em consideração a praticidade que a localização do evento oferece. Nessa época, a gente espera para refazer as plantas em casa, refazer a parte da jardinagem. A gente gosta muito porque a gente aproveita, não precisa estar sempre atrás, quando não tem tempo. E aqui é uma boa localização. Ele geralmente tem tudo o que a gente precisa. E o atendimento é muito bom também. Protegidas por um gazebo, as plantas estão seguras contra qualquer mudança climática. Para a escolha das plantas e flores, os compradores contam com o auxílio de uma equipe, que inclui funcionários do lar e voluntários. No total, a feira está disponibilizando mais de 200 espécies de flores, plantas ornamentais e florestais. A instituição também aceita doações do público, que pode contribuir com alimentos e valores em dinheiro. Lembrando que a Feira das Flores segue até segunda-feira, dia 14 de março, das 8 da manhã até as 8 da noite.